Depois da, depois acho que da 12ª rodada do Brasileão, e na verdade eu só saí mesmo porque a proposta era muito boa, o tempo de contrato era longo e a Chapeco e eu só queria que eu saísse a diretoria e tal, mas o Caio Júnior foi um cara assim que me ajudou bastante, ele me ajudou a sair. Ele queria que eu ficasse, mas ele tinha que saber da proposta, eu falei pra ele de tudo, ele me ajudou a sair, um cara que eu fui agradecido eternamente por ele, na verdade eu só saí por causa disso, acho que se eu não tivesse pedido essa proposta, com certeza eu teria ficado embaixo da Chapeco. Ô Silvio, como é que você se sentiu com a notícia aí da perda dos seus companheiros nesse acidente na madrugada, como é que foi o impacto da notícia pra você, hein? Eu não acreditei, não acreditei não, depois que eu peço a falar, que eu cheguei na mensagem, difícil pra acreditar, hein cara, eu tava com uma pessoa, eu costumava falar quase todos os dias, assim, diariamente com a maioria dos que estavam ali e isso é cair a ficha, agora é complicado acreditar. Como é que, quem são os seus amigos mais próximos que você tinha muito contato nesse time que você perdeu no gol? Lucas Romes, Kempis, era meu parceiro de quarto, foi meu parceiro de quarto, eu vivia com o tempo em São João Henrique, e quando a gente chegou nos Chapecoense praticamente juntos, todas as concentrações, do catarinense até o Brasileiro, eu e ele sempre foi no mesmo quarto. Qual a importância que teve a sua passagem pelo Chapecoense pra tua carreira, hein Silvio? Não, pra mim, cara, com certeza é um dos clubes mais sérios, assim, que eu já trabalhei com os campeões catarinenses nesse ano, e como todo mundo fala isso, você faz essas entrevistas, é um grupo que trata o jogador como família mesmo, tá? Obrigada sim, cara. para não ter dito nenhum, cara. Realmente, eu não estou bem, né, viu? Eu não estou tão difícil, viu?